As manhãs da Três E por falar em RTP, temos aqui duas ótimas convidadas do programa Dança Comigo Temos alguém que é super simpática, Silvia Alberto E alguém que se gava de ter péssimo feitiço Que é a Noah Wong Que é, é verdade, foi o que tu disseste no primeiro episódio E eu pareço muito simpática, mas depois a zedo Ai que meu Deus do céu É bom saber que tu viste Não, claro que vi Fico muito feliz Não adormeci a ver Olá, bom dia, Tenda Três Obrigada pelo convite, não é? Obrigada pelo convite, sim Obrigada por terem vindo A primeira coisa que eu quero perguntar E que fiquei muito curiosa nisto do mal feitiço Filipe lá à férias disse que não tem mal feitiço Olha que não tem, está amaciado Não tem anotado Está a quebrar? Eu acho que... Anda a penurão, o bicho Eu acho que o que ele faz no politiema Fica no politiema Claro No politiema Eu acho que ele tem a personagem dele no politiema Sim, é uma coisa E depois é o senhor Filipe lá à férias Que certo Ele é um doce Ele é um doce Ele é um cavalheiro Ele deu o lá miré no último programa Quando disse Mas queres que eu seja? Não sei o quê E pá, eu grito que ele deu E eu fiquei Caraca Ele é pai ou não? Daí os filhos não se assumirem Ele tem, tem Ninguém sabe quem são Porque Traumas Entretanto, tem um júri convidado Que é sempre Não há copo de chino hoje Tenho que ir buscar energia Há sempre um júri convidado Todas as semanas Ainda não podemos saber qual é o desta semana Porque, sabes, porque na verdade Ainda não sabem Ainda não sabem Ainda não sabem Laura Pausini Paulo Gonzo Só atirar Eu posso explicar No domingo à noite Eu cheguei a casa o quê? Por volta de uma da manhã, não é? Eu saí de lá ao meu e-mail Então, vê lá O que é que tu andaste a fazer então Minha mãe? Lá à férias? Nas copos? Para, pá, pá, pá Só sei dizer que a criança de 4 anos Fazia anos Faz Fez Na segunda-feira E a mãe Eu Ainda tinha que ir fazer um bolo Ai, tu és dessa Tu achas que eu sei qual é o jurado Que vai estar no domingo no programa Não sabes Não compras tudo feito, ó Silvia Não Eu fiz um bolinho de iogurte Aliás, fiz dois Porque o primeiro que retou mal Que eu estava a gente Querida Ela é tão humana Eu sou uma celebridade como ela Fazia logo parcerias com a Maria Boleira Sim, sim E com a Carlota dos Bones Foi nunca a trazer Sim, e depois banha tudo à venda Eu gosto de The real thing You know Falar em real thing Vamos ter Inês Aires Pereira No próximo domingo Vamos Vamos Quer dizer, disseram-me aqui Tenho aqui num papel Mas não sei se é verdade Eu tampouco Não sei Eu não sei Então se calhar não Eu sou amiga dela Basicamente é RTP normalmente às quartas-feiras Revela quem é que vai dançar Ok E resta saber se Então comunicação RTP Podemos abrir o precedente E revelar na antena 3S嗎 Mas olha A nossa produção é exímia E já tinha aqui a indicação Que possivelmente seriam Inês Aires Pereira E o bailarino O bailarino é Inês Aires Pereira agora Um abraço, neste momento constrangedor E entretanto, isto tem sido uma oportunidade Ótima para revelar grandes bailarinos Que Portugal tem Tu guardas-te realçar isso Eu faço questão de o fazer Porque na realidade, imagina Quando se diz Por exemplo, agora como tu disseste E quem é o bailarino? E quem é o bailarino? Porque ela vai dançar sozinha, pessoal? Não, não vai E ainda bem que dançam acompanhados Principalmente no caso de Heitor Lourenço Olha, mas foi um espetáculo muito bonito Foi, mas Ela foi para cá logo de manhã toda a cor Eu dispensava Eu quero saber a verdade Há pontuações por pena ou não? Não, para mim não Há fogo, porque tu não sabes como é que foi o decorrer Não foi pelo esforço Olha, para já tu devia ser uma das convidadas Ela primeiro está-se a fazer Ela está-se a fazer isso desde as três da manhã Mas a Carolina também não E a banana ali bem Bem, sim senhor Não tem coordenação Fiz body combat durante muitos anos É quase a mesma coisa É tipo a ruda A ruda também é das artes marciais Por isso, aceito Aceito Faça as verilhas e posso usar um daqueles fatinhos Bom, pelo menos terá com certeza Uns glúteos de cimento Daqueles assim bem durinhos Isso tem Isso tem Segundo a nossa conversa inicial desta manhã Certo Não é? Já sabemos muito Aliás, tu não sei nada Não, uma pedra Estou inanimada Eu estou cá só Por circunstância de estar vivo Quando tem estas duas mulheres em estúdio Tiago não consegue falar Olha, tem muita curiosidade Que é, este país é para dança Ou nem por isso? Eu acho que ainda Ainda há assim uma nuvem qualquer Assim Olha que vem de um estado novo Em que um homem se mexesse Era xis coisa Se uma mulher dançasse no meio da rua Era outra coisa qualquer Ainda temos restes disso No nosso imaginário nacional No meu não Ok E recuso-me a ouvir Se tiveres Esses autoculantes Não, não, não tem nada Não, imagina Se tu no caso tivesses do género Ah pá, mas um homem Eu ia ignorar o teu comentário Iria continuar Porque incrível Ignoravas primeiro E depois davas uma cabeçada Não era? Assim 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 que disseram Obrigada por terem vindo Mas ela tem bom feitinho Tem, tem, tem Eu que por acaso gostava Nós já ouvimos dizer várias vezes isso Eu gostava de ver Gostava de ver efetivamente O momento em que se passa a boira E pá, quase Na Eurovisão Na Eurovisão Tu quase deste uma cabeçada É verdade É verdade Dei com um iPad Num desresponsável Uau Mas a sério? Sim, mas tinha boa capa Era da capa oficial Era aquela mais É sempre uma forma de lançar o argumento É verdade Dei com um iPad E estás de volta E continuas a fazer parte Aqui da RTP Sem dúvida Não, mas espera, espera Foi Foi sem querer? Não, não foi sem querer Seria? Nunca sem querer Não, mas imagina Não dei com um iPad na cabeça Calma Então Ele estava com um comportamento Muito inadequado E eu tive de pôr no lugar dele Porque ele não falava sempre a mim E então voaram coisas Acho muito Não sei se acho muito bem Porque ainda ontem Vocês as quatro estavam Sim, sim Exato Está aqui a haver um mitozito Mas também é assim A autenticidade vale tudo Claro Pode ser crime na mesma Dá espetáculo Mas acho que sim Não, o crime foi anterior Sim Ele é que me agrediu primeiro Agora sinto que se estivéssemos num programa sensacionalista É quem é Onde é que mora E fotografia no Facebook Era malta de fora É seguir em frente É seguir em frente Por falar em show must go on Aconteceram já aqui alguns desafios durante as danças Um colã que foi a abrir Uma dançarina que não se falou sobre isso Se calhar porque não é correto Mas acho que mandou um tralho no chão no primeiro episódio Foi uma convidada Foi uma convidada A levantar-se Não é possível Aquilo é tudo direto Rigoroso direto Exato É importante lembrar esse Mas ela é incrível É mesmo Ela é campeã Eles os dois O par são campeões Dançam desde os Desde os quatro Juntos Odeiam-se Há 14 anos Há 14 anos Mas são casal Não, não Não, não Ela caiu Acontece No direto não dá para dizer corta Vamos voltar no início Mas fiquei na dúvida Ela caiu Tal foi porque continua-se rir Não é? Tipo pós-depressão E só fosse muito bem Portanto aqui está Isto é treino de ver Não é Silvia? Sim Podem cair luzes no estúdio E tu continuas a sorrir Em dois danças comigo E já tudo aconteceu No meu caso Vocês Foi desde o rapaz que se colocou À frente do ecrã de telaponte Eu estava a tentar ler Olha Já podias afastar-te ao direto E És ótima a mandar-lhe diretas Durante o direto Eu já disse Mas posso dizer outra vez Exato Eu gosto de assumir Que existem pessoas Dentro da minha cabeça Márias Naquele caso A favor ao mesmo tempo Às vezes E esta semana Também entrei a negro Reparaste Reparei Mas como ela faz O trabalho Blackout Soube continuar Com o meu bem Então se calhar A dançar Voz concorrente Não está nada a acontecer Mas está bem Vamos continuar Então sobe a ruda E acho que um dos teus Maiores talentos Não desfazendo Além de teres Muita naturalidade A apresentar Mas daquelas apresentadoras Não tens personalidade É o teu sorriso No final Tu tens sorriso De rica Ah Não é Mas é Sorriso rica E agora Faz um palco Mas é É uma grande Olha Faz um sorriso de pobre Como é que é um sorriso de pobre Está zangado com o mundo Não Não mostra dentes Não mostra Tipo Faz mais assim Bom Mas estereótipos à parte Não é um sorriso de pobre É um sorriso pobre Sim Exatamente Não é pobre Só estamos a dizer Porque eu queria Mas tu Tu estás a lançar pessoas Está nada Está tudo bem aqui Noa Tenho de fazer uma pergunta É aquele clássico É como falar dos limites Do humor com humorista Talento mais trabalho Uma pessoa sem talento Consegue trabalhar Ao ponto de ser um Dançarino profissional Ou é impossível Numa semana É muito difícil Não Mas numa vida Imagina O Tiago O Tiago chega lá E tem de dançar um Tchá 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 Eu não faço ideia Porque não sei a destreza dele Péssimo Péssimo Descoordenado Inanimado Se o que faz a fazer agora A treinar agora Para o próximo Ou um eventual próximo Achas que sim Vai estar preparado Sem dúvida Mas isso ganha-se Imagina Eu não vou Ele não vai ser Um bailarino Um dançarino incrível De tchá 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 Mas aquela coreografia Vai sair Há uma banda sonora Já adequada Para este momento de rádio Que está a acontecer Portanto Ele já está A ver uma tristeza Você está a imaginar Os colégios de Tiago Ribeiro A romperem-se na brilha E a vermos demasiado Está escorado Estou a ficar Estou a romperizar Estou querido Estou querido Mas tu não achas Que há quem tenha Assim um dom natural E tu sabes Claro que há Olha sabes O Diogo Martins Sim O dos olhos azuis Do primeiro Exatamente Era realmente bom Ele tem um dom natural Ele ficou muito envergonhado Com os teus elogios Mas foram verdadeiros Entendes Ele nunca teve ligação Nenhuma à dança Nenhuma E de repente Pumba Passas ali as bases E ele apanha Ele tem ritmo Sem saber que tem E o facto de ser ator Também ajuda O Malato Até tinha assim Um balancinho E dava com a anca O ator Ajuda Olha o Joaquim O que significa Pois É um ator Incrível Bailerino Não tanto Mas divertiu-me Muito É isso É aquilo que tu dizes Queres esse show Eu quero show É verdade Olha o Heitor Deu-me show Deu-se O Malato Deu-me show É para isso Também convidam pessoas Assim Isto é tão divertido Eu digo-vos Eu adoro o programa Mas eu não concordo Contigo que todos os homens dançam Porque eu acho Que nós ainda Eu pelo menos Tenho esta ideia De que os homens Os portugueses Ainda são muito Ah eu fico na discoteca Com o copo na mão Ah sim O próprio Joaquim É que tu movimentas-te No circuito Onde o malta dança O homem se mexe Não é? Sim Mas o nome eu sinceramente Claro Também estou aí Também estou aí O Heitor não Desculpa O Joaquim Nicolau Era essa pessoa E ele resolveu aceitar Desta vez O convite já tinha existido Várias vezes Ele nunca tinha aceito Até esta E ele disse Não está na hora Eu tenho que passar este medo Porque eu sou realmente Aquela pessoa Que não dança Nas chustecas Certo E agora tudo vai mudar Pronto Estás a ver A partir das 4 da manhã Todos os homens dançam Só que é para a pele Viz para a frente E o copo na mão Para aproveitar o resto Um posto no Lux E ao Carlão Que era o posto dele Que a partir das 5 da manhã Sim Está lá Está lá Marcar Tictado Reservado Senhor Carlão Entretanto Então este domingo Há mais uma gala Não podemos revelar Ainda muito mais Quem sabe É por dançar Eventualmente com o Renato Nobre Eventualmente com o Renato Nobre Um twerker Era o menino Que adorava É que ainda por cima Ela sabe Ela sabe dançar Funk brega Ela sabe fazer o quadradinho E não sei o que O brega funk É ao contrário Pronto está bem Muito interessa Funk brega também dá Funk brega é basicamente Que é que é muito porco É mesmo muito porco É isso Porco Eu adoro São preliminares A meu ver Adoro Só que o problema É a Nita Style Sim O problema de termos Twork no programa É que a Inés Aires Pereira Estaria muito bem Mas depois com quem ela for Tem que dançar o mesmo estilo E a mesma música Malato não vai repetir Malato Ou o Heitor Não ia ficar muito bem E aquilo Uma pessoa não se pode esquecer Que é horário nobre Não é? Canal generalista E vê-se muita coxa Eu acho que com certeza Haveria senhores de 90 Que iam olhar para esse estilo E pensar Ai sugestivo É que é isto? Vamos então tentar alongar É isto que chamam-nos Necologista Bem dita a televisão pública portuguesa Mas aquilo é intenso É intenso É intenso Acho que há muitas pessoas De idades mais avançadas Que estarão a ver aquele programa E que terão de chamar o Inem Então este domingo Há mais gala Há mais convidados Há mais um júri especial Certo? Quero avançar mais alguma coisa Silvia, o teu vestido Que vestido é que vai ser, amiga? Fala-me disso Tu gostaste De duas das primeiras opções E a primeira opção então Em que tens o peito mais desnudo Eu gostava de saber Se pões fita-cola Ou tapa-mamas Efetivamente Fita-cola Certo Sim É daquelas tiras Que passa a profissão A intimidade Estás a estragar tudo Aquelas tiras fabulosas Que colocam tudo no sítio E não precisas Mas tu consegues As senhoras que querem ir a casamentos E não sabem o que fazer Não, não podem usar Se tu tens a ver É a magia da televisão Exatamente Vão todas coladas Não descola E dou-te os parabéns por isso Porque realmente estava impecável No meu caso Fica uma para cada lado na mesma Mas é que tu tens E fica pesado Não vamos entrar para este tema Mas é que do lado não Sim É que não É que aqui não há peso nenhum Não é? Repara Também Está ótimo esta conversa Estás a falar de mamas Numa rádio nacional Porque não Muito obrigada Por terem vindo Domingo à noite Silvia Alberto A Noa também Lá a Féria E mais que Sonho Araújo O que é que vocês na RTP Fazem que são todas lindíssimas Nos outros canais nem por isso É o cogumelo do tempo Não é? É baba de caracolo Não No caso da Sónia Amei muito treino Tu já viste bem Aquela mulher aos 52 anos Incrível 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 Eu não sei Para mim é monumental Mas tu também É o refeitório da RTP É mais deste setembro Que não coloco os pés no ginásio Mas a Noa vai mudar isso Ela diz que sim Vamos sim Mas estás ótima de cabeça Talvez sim Obrigada 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 Obrigada